Música Ele vai dar-lhe a mordida Ele vai dar-lhe a mordida Pega! Onde vai? Ele vai dar-lhe a mordida Ele vai dar-lhe a mordida Pega, onde vai, pega, onde vai Gangue do Eletro! O Furioso vai te pegar Cuidado, bebê, não pode vacilar Supercarreta, Hotwine A pera está solta em toda a cidade DJ Fabinho, DJ Gleison Vitor Pop, Pedrinho Mix Agora o Hotwine vai pra cima Te liga que lá vem a mordida Ele vai dar-lhe a mordida Ele vai dar-lhe a mordida O Furioso vai te pegar Cuidado, bebê, não pode vacilar Pega, Hotwine, pega, Hotwine, pega, Hotwine, pega, Hotwine, 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 Hotwine Gangue do Eletro! DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso Ele vai dar-lhe a mordida Ele vai dar-lhe a mordida O furioso vai te pegar Cuidado bebê, não pode vacilar Supercarreta, hot vaile A pera está solta em toda cidade DJ Fabinho, DJ Ganson Vultor Pop, Pedrinho Mix Agora o hot vaile vai pra cima Te liga que lá vem a mordida Ele vai dar minha mordida Ele vai dar minha mordida Pega, hot vaile Pega, hot vaile Pega, hot vaile O furioso vai te pegar Cuidado bebê, não pode vacilar Pega, hot vaile Pega, hot vaile Pega, hot vaile Pega, hot vaile Hot vaile Hot vaile Hot vaile Gangue do Eletro DJ Adriel de Mosqueiro E aí, gostou? Pega, hot vaile 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 Pega, hot vaile